Bom dia, gente! Continuo com a minha rinite atacada, meu olho tá inchado, ai que merda isso, parece o Cuca São nove e meia agora, vou dar um pulo lá no mercado municipal pra conhecer E vou numa loja que parece que tem cadeira também, vou ver os preços Se eu achar que é caro, não vou gastar dinheiro com isso não, mesmo porque a cadeira vai ficar aí E pelo que eu tô vendo, também vou ficar bem pouco na praia, porque venta muito E a água, nossa! E a água acaba sendo mais fria, então eu vou acabar mais passeando mesmo por aqui E vou aproveitar a praia menos, né? Não que eu não vá aproveitar Mas vou aproveitar menos do que eu estaria no Brasil, porque aqui realmente é um pouco mais frio Então eu vou ver o preço da cadeira, se eu achar que não vale a pena comprar Porque na verdade ela vai acabar ficando aqui Eu vou acabar não comprando essa cadeira e vou usar a canga mesmo Mas eu quero comprar uns dois shortinhos pra mim Porque no verão a gente acaba usando, mesmo que não seja na praia Você acaba usando o shortinho, aí você vai numa piscina, alguma coisa Você acaba usando Então eu vou nessas duas lojinhas Vou tentar filmar ali o mercado, vou ver se dá pra filmar, se não tiver muita gente E vamos ver como é que é o mercado municipal aqui, então, de Nazaré Então bora lá, curtir mais um dia com rinite, sem rinite Mas pelo menos tá um sol lindo aqui, dá pra gente curtir bastante Então bora lá! Gente, chegamos, então olha aqui fora Tem uma mercearia já Meu olho tá bem lacrimejando da rinite Nem sei se eu vou conseguir tirar o meu óculos ali dentro Porque vão achar que eu tô chorando Tá bem movimentada a cidade já, né? Porque é domingo Então tem bastante gente Mas vamos dar uma olhada aqui no mercado Ver se... Ai, olha que lindo, gente! Que enorme! Nossa, que mercado ótimo! Olha, ele não é como o de peniche que tem dois... Ah, não! Tem dois andares também, olha lá! Que legal, meninos! Meninos e meninas, né? Meu canal tem das duas... Ai, o cuticute no colo, que graça! Oh, meu Deus! Olha, gente! Adorei esse mercado, hein? Eu gostei mais ainda que não tem muita gente Porque dá pra gente passear bastante aqui Ver as coisas que tem, olha Aquele feijão em favas lá Que a gente viu em peniche também Muito bom! Aqui o mercado, olha, moranguinho Dois euros o quilo do moranguinho Olha, que legal! Muito boa! Ameixa, maçã Azeitonas Dois e cinquenta moranguinho Bom dia! Bom dia! Mais favas Muito bom, viu? Gostei do mercado Fazer um reconhecimento aqui Olha, esses morangos tão bonitos, ó Deve ser dois e cinquenta Três O quilo É a minha primeira vez Vindo aqui também, tá, gente? Então Vocês estão vindo aqui comigo Pela primeira vez também E eu tô fazendo só mais um reconhecimento aqui mesmo do local Eu trouxe o meu carrinho de feira Mas nem sei se vou comprar alguma coisa Acho que eu vou mais aproveitar Que não tem muita gente pra filmar pra vocês Olha, pescigou três euros o quilo Ufas Esse morango tá bonito Quanto tá esse morango aqui? Dois e cinquenta O quilo Ah, e essas ameixas aqui são bem gostosas Ó, mexerica Kiwi A laranja é um euro Não sei se é a dúzia ou é o quilo Acho que é o quilo, né? Ai, ai Olha, pera Um e vinte limão O que é isso aqui? Ah, ovo Que bonitinho Pequenininho Vou passar aqui Que tem gente, né? Olha uma senhorinha Vestida a caráter Olha que belezinha Típica portuguesa mesmo Cerejas Cinco euros o quilo Moranguinho Dois e cinquenta Alface Tá bonito Aqui também Batatas Vamos ver aqui Pepino Olha que pepino bonito Muito bom o mercado Eu gostei, gente Vamos dar mais uma olhada Aqui nessas outras bancas Aqui Aproveitar Porque não tem muita gente, né? Porque Eu acho que não é o dia De vir muita gente Hoje já veio cedo, né? Olha o limão Três euros e cinquenta O quilo do limão Ai, adoro o limão, viu? Limão uso bastante Esse aqui acho que é grelos Esse é grelos? Não É grelos, né? Quanto tá? É, né? Quanto tá? Aí uma senhora de portuguesa linda Muito bem Eu já fiz esses grelos aqui São bons Uma delícia Eu fiz com bacalhau Eu fiz bacalhau Depois eu fiz ele refogadinho no alho Ai, muito bom Bom dia, viu? Depois eu venho ver os grelos aí Muito bom Viu? Pessoal muito simpático também Aqui em Nazaré Já tô com um peniche na cabeça Ainda, gente Faz só dois dias que eu saí de lá, né? Então ainda tô achando que eu tô lá Ai, as bananas que bonitas As bananas Um e trinta O quilo da banana Mel Olha Ai, mel Eu precisava de um mel também, viu? Isso aqui, saquinhos Coisas pra casa Olha Facas Aqui Ali temos queijos e embutidos Aqui vamos dar a volta aqui As senhorinhas aqui do mercado Sempre vestidas de portuguesas, olha Roupinhas típicas aqui de Portugal Bem bonitinhas, né? Vamos ver se eu compro uma roupinha dessa Pra eu usar também Eu só não Eu não posso comprar muito, gente Porque Minha mala só cabe 20 quilos, né? Bom dia O que é isso aqui? Acho que é batata doce, né? Nossos Embutidos Bom dia Os queijinhos, olha Esses queijinhos são Queijo de ovelha 5 euros Tô dando uma conhecida no mercado hoje Bom dia Aqui nós temos também desse lado Olha Frutas secas Pistache Que eu adoro Acabei quebrando meu dente com pistache Que eu como tanto pistache Não sei se vocês viram Que eu quebrei meu dente da frente E a minha dentista Ela é do Brasil, né? Doutora Floristela Um beijo, querida Se você estiver vendo meu vídeo aqui Não vejo a hora de chegar Pra você consertar meu dente Que eu quebrei Então eu quebrei agora Só em janeiro Que eu vou pra lá Até preciso ver com ela Ah, isso aqui é bom É gooseberry Pra emagrecer Ó, esse daqui é ótimo Ele ativa o trânsito intestinal Tudo, né? E eu quebrei meu dente com pistache Gente, tá? Não sei se vocês conseguem ver O dente da frente Quebradinho Ah, mas tá tudo bem também Tá tudo bem O importante é ser feliz É estar com saúde Acordar todo dia Um dentinho quebrado a mais Um dentinho quebrado a menos Não tem problema Só preciso tomar cuidado De não quebrar mais, né? Eu vou ver com ela Se precisa Bom dia Tô falando aqui Com o meu pessoal do YouTube Aqui Então se me vier falando sozinha É normal É, então Eu tô filmando pra eles Esse daqui o que que é? É... Pêssego, né? Ah, cobre, co? É Ai, que delícia Quanto que tá? Quanto tá o abricô? É três Três euros o quilo Olha, a gente abricou Três euros o quilo Tá bem bonitinho, viu? Hoje eu tô conhecendo Só o mercado E amanhã está fechada Amanhã está fechada Mas eu vou ficar o mês todo aqui Então vai dar pra vir aqui Comprar Tô com o olho lacrimejando Que eu tô com uma crise de remite, menina Ah, ah Ai, tá terrível É, já tomei antialérgico Mas tá terrível Eu falei Eu nem poderia tirar Meu óculos do sol Mas aqui dentro Não tem como ficar com o óculos O pessoal vai achar Que eu tô chorando Obrigado, querida Pois eu venho durante a semana Aqui, tá? Obrigado Viu? Como é o nome da senhora? Dona Rosa Dona Rosa é o nome da minha irmã Eu não vou esquecer, então Obrigado, Dona Rosa Bom domingo, viu? Tchau Obrigado Pessoal muito simpático, gente Adorei aqui em Nazaré É, todo português é Todo português é, né? Tem umas exceções Mas isso tem no mundo inteiro Nesses dois anos que eu tô morando aqui Sempre fui muito bem tratada Muito bem recebida E amo os portugueses Eu amo de paixão Olha, rabanete Adoro o rabanete, gente Adoro, adoro Quanto tá o rabanete? Um e meio Hoje eu tô conhecendo o mercado só Mas daí durante a semana eu venho Obrigada, querida Olha, aqui já tem raladinhos, olha Legumes já ralados Quem quer levar já pra casa pronto, olha Já dá pra levar raladinho pra casa Eu gosto de preparar tudo em casa do meu jeito Eu gosto de cozinhar Eu acho que cozinhar é um ato de amor Então é um amor que eu me dou, né? Eu dou esse ato de amor pra mim mesma Olha lá as peixarias Vamos subir lá nas peixarias agora Gente, mas tá terrível essa rinite, viu? Atacou que nem aquele dia lá que eu tava Acho que era em Peniche que tinha atacado de novo, né? Bom dia Olha que lindo, gente Adoro peixinho, viu? Peixinho Só que eu não entendo muito Não sei o que é, né? Só sei comprar quando eu compro congelar Ah, é lagosta, que enorme Nunca comi lagosta, gente Nem lagostinho Ai, olha a lula Lula eu gosto, né, gente? Eu gosto de lula e gosto de chocos Esse é lula também, né? Isso aqui tem uma diferença entre lula e chocos As lulas, elas... O chocos parece que ele tem uma dupla camada dentro dele Aí eu não entendo direito Mas parece que tem uma diferença E os chocos parece que pegam mais tempero do que a lula Eu comprei outro dia uma lula no supermercado congelado Pra mim era a mesma coisa Parecia a mesma coisa aí Do que... Ai, olha que enorme essas Eu comprei a lula no... No... Congelada Pra mim era a mesma coisa que os chocos Mesmo sabor, tudo Mas parece que tem uma diferença, sim Bom dia Qual que é a diferença dos chocos e da lula? Chocos é chocos Lula é lula Ah, tá Eu comprei um congelado do dia Pra mim era o mesmo gosto Obrigada, querida Olha aqui, gente Tem aquelas cachinhas aqui, ó Tá pingando aqui Os peixes muito bonitos, viu Mas eu tenho um pouco de receio de comprar peixe fresco Eu sou meio enjoada, sabe Já tenho meu jeito de ser Já sou meio prática ali com as minhas coisas Não como carne Então eu vejo assim Eu acho lindo de ver, sabe Queria comprar Mas pra mim o congelado é tão prático Que... Que eu vou lá no supermercado Pego Depois eu não quero fazer inteiro Faço metade só E aqui eu queria ver os preços Mas acabei que nem deu pra perguntar preço de nada Mas tem importância O outro dia eu volto E se eu resolver comprar Eu mostro pra vocês, tá Se eu for preparar algum peixe fresco Mas provavelmente eu não vá fazer peixe fresco Eu acho que não Eu vá fazer aí mesmo Sempre os meus congeladinhos mesmo Bom, o mercado já deu uma boa volta aqui Já deu pra vocês terem uma ideia aí Começou já a chegar mais gente agora também Já são... 10 horas A cidade tá bem movimentada Porque tem bastante turista Hoje que é domingo, né Mas aí durante a semana eu volto de novo E vejo se eu compro alguma coisa Olha gente Que legal que eu achei aqui Um recipiente Um... Como chama esse negócio grande aqui? Um... É, um recipiente aqui Pra colocar doação de vestuário Usado Eu tava querendo desfazer já De algumas coisas que tem dentro da minha mala E falei Pra quem que eu vou doar aqui em Nazaré, né? Nazaré é sempre gente rica Não tem pra quem doar, né? E acabei achando isso aqui agora Olha que legal Porque eu fico com dó de jogar fora também Tem tanta gente que pode usar, né? Então eu vou depois separar Algumas coisas que eu tenho lá Pra mala ficar mais leve Vou colocar aqui, ó Nesse... Nesse... Ai meu Deus Esqueci o nome disso aqui É esse recipiente aqui de... De colocar Olha, a gente coloca por aqui Aqui o saco de roupa Se joga lá dentro E eles depois fazem a doação Depois vou trazer umas coisas aqui Olha, aqui no mercado Fica os pontos de... O ponto de táxi Tem umas lojinhas aqui fora também Olha, deixa eu ver Quanto tá esse maiôzinho Quanto tá esse conjuntinho aqui, senhora? Esse conjunto é 20 20? Ai, tô dando uma olhada aqui Chegando na cidade agora Obrigado, viu? Então, gente Aqui por fora, então Olha, aqui a entrada Tem duas entradas, na verdade Tem umas lojinhas aqui por fora Olha Mais senhorinhas vestidas a caráter Nossa, quantas senhorinhas Que eu vi vestidas a caráter Aqui em Nazaré Que legal E aqui, então Nós temos Olha, o posto de turismo Pra informações Tá aberto aqui Olha, acho que eu vou lá Falar com a mocinha Perguntar Peraí Gente, fui ali no posto turístico Perguntar Mas Ela me passou aqui Algumas Algumas Atividades Que vai ter hoje Lá na praia do norte É bem longinho Daqui tem que subir o ascensor Então eu não sei Se eu vou lá Ou se eu vou tomar um sol Eu acho que eu vou tomar um sol É... Aqui na... Na praia Porque parece que vai ser Só essa semana aqui de sol Sabe, gente? Daí se eu começar a andar muito agora Vai fechar o tempo E eu não vou conseguir Tomar um solzinho Pelo menos, né? Pra ver se eu igualo Pelo menos essa marca Que minha Da camiseta Que ficou feia E aí eu vou ver Se eu consigo Se eu consigo tomar um solzinho Pra igualar, tá? Então se eu não conseguir ir lá hoje Nós vamos perder o campeonato Aí acho que é bodyboard Que ela falou que vai ter um campeonato Mas eu não vou Tava tendo ontem e hoje Eu vou ainda decidir Se eu vou optar por ir lá Ou se eu vou optar Pra tomar um sol, tá? Depois eu conto pra vocês Olha, aqui ela falou pra mim Que tem essas lojas aqui Que tem a tal cadeirinha E tem o mini preço ali também Eu vou dar um pulo aqui Olha, tem farmácia Aqui nessa rua Vou dar um pulinho aqui Olha, gente 16 euros O carrinho de feira Ainda bem que eu trouxe o meu Que eu comprei lá em Peniche Paguei 8 euros Lá no Pingo Doce Gente, o custo de vida Aqui em Nazaré Ele é um pouco mais alto Do que Peniche Ai, que coisa mais fofa Então aqui o custo de vida É mais caro Vocês vejam o restaurante Tudo aqui é bem caro Porque é muito turística A cidade Então O custo de vida aqui é mais alto Eu cozinho em casa Por questão de economia mesmo Eu acabo comprando no supermercado Mas eu já senti aqui Uma diferença grande Também no supermercado Grande modo de dizer Mas a gente percebe Uma diferença No custo do supermercado Aqui de Nazaré E do custo do supermercado De Peniche É mais barato E Viseu Então nem se fala Viseu também é bem mais barato O mini preço aqui Eu vou entrar lá E vou ver se eu acho A loja Acho que é aqui Que ela falou Que tinha Deixa eu dar uma perguntada Aqui Espera um pouquinho Deixa eu ver Acho que é a loja De chinês Aqui, né Deixa eu ver Alô, bom dia Senhor Shortei Deixa eu só desligar aqui Gente, olha Comprei A minha cadeirinha aqui Paguei 10 euros Acabei comprando Um biquininho novo também Aqui na loja Na lojinha do chinês aqui Foi o preço Que eu achei mais barato Porque uma cadeirinha Estava vendo por 28 25 E aqui achei por 10 euros Então aqui na loja Desse senhor aqui Aproveitei e comprei Um shortinho 5 euros E também comprei Aqui um biquininho 12 euros Estou economizando Porque sabe Que para viajar Tem que não pode Ficar gastando muito Porque não cabe Tudo na mala E essa cadeira Aqui no final das contas Vai acabar ficando aqui Bom, então o vlog De hoje foi esse Aqui no mercado municipal Espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Não esquece De deixar aqui um like Para fortalecer o canal Se inscrever Se não é inscrito ainda E eu aguardo vocês Aí no próximo vídeo Ainda aqui em Nazaré Tchau 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 Tchau